As meninas com autismo, elas são mais propensas a ter altas taxas de depressão e ansiedade e também distúrbios alimentares. Na adolescência, principalmente, as meninas autistas, elas são frequentemente isoladas ou têm menos amigos do que os outros colegas e sentem dificuldade de interagir. Então é comum que as meninas busquem ajuda profissional na adolescência por estarem deprimidas e acabam descobrindo que tem autismo. Na verdade, em vez de depressão, elas possuem um quadro de autismo leve, que não tinha sido diagnosticado. Como o TEA é mais difícil de ser identificado nas meninas, as avaliações clínicas devem ser mais rigorosas para as meninas. Os pais devem prestar muita atenção aos possíveis indicadores de TEA e quando o TEA demora a ser identificado, as meninas podem perder a chance de desenvolver suas habilidades mais rapidamente, o que vai prejudicar a sua qualidade de vida. Mas, a cada dia, aumentam os estudos interessados em analisar essa questão do gênero e quais fatores influenciam no surgimento do TEA em meninas. Então, atualmente, alguns pesquisadores têm buscado acompanhar meninas autistas desde a infância para, sim, tentar traçar em breve novos modelos de diagnóstico para que elas possam ter uma intervenção precoce e ganhem qualidade de vida.